Então vamos de promessa da Bíblia! Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim O novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver O novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim O novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver O novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver Eu vou também, mas se você vai Eu vou também, mas se você vai Eu vou também, mas se você vai Eu vou também, para Nova Jerusalém Em João XIV está escrito Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria prometido preparar-vos um lugar Não haverá dor nem lamento naquele belo país Não haverá dor nem lamento naquele belo país Porque o Santo dos Santos estará reinando ali Porque o Santo dos Santos estará reinando ali Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Para Nova Jerusalém Para Nova Jerusalém Mas se você vai Eu vou também, mas se você vai Eu vou também, mas se você vai Eu vou também Para Nova Jerusalém Para Nova Jerusalém Maravilha, eu sou Eu vou toda a minha Nossa! Eu vou daí Eu vou também